O Núcleo de Estudos de População Elza Berkó, o NEPO da Unicamp, realizou em novembro mais um evento da série Tempo de Debate. A pesquisadora Luciana Correia Alves apresentou sua pesquisa com o tema Desigualdades Socioeconômicas e Estado de Saúde dos Idosos Brasileiros. O tema dessa apresentação é Desigualdade Socioeconômica nas Condições de Saúde dos Idosos no Brasil no período entre 1998 e 2008. Ele faz parte de um projeto de pesquisa financiado pelo CNPq desde 2013, que é um projeto maior, que tem como tema Desigualdades Socioeconômicas e Etno-Raciais como Determinantes Sociais das Condições de Saúde da População no Brasil. Então, o tema da apresentação de hoje, o objetivo é verificar, estimar e mensurar a expectativa de vida saudável dos brasileiros, dos idosos brasileiros, no período de 1998 e 2008, segundo Educação e Renda. Na realidade, eu pretendo, a pesquisa tinha como proposta observar se a desigualdade socioeconômica influencia de forma diferente na expectativa de vida saudável do idoso. E eu vou estar observando exatamente isso, como que isso influencia e de que forma a educação em renda interfere, então, se interfere, de que maneira ela interfere na expectativa de vida saudável do idoso. A expectativa de vida saudável é um indicador que pode ser mensurado por meio de auto-percepção de saúde, incapacidade funcional e mesmo doenças crônicas. O meu objetivo é estar observando a expectativa de vida saudável para cada doença crônica específica. Ou seja, eu vou estar mensurando isso com a hipertensão arterial, diabetes, a doença cardíaca e a bronquite e asma. Então, o adicional da proposta desse recorte, dessa pesquisa, é estar observando exatamente isso. Como que as desigualdades socioeconômicas interferem na expectativa de vida saudável de acordo com essas doenças crônicas particulares. Em linhas gerais, os principais resultados é que a hipertensão é a doença crônica mais influente, seguida da doença cardíaca. A gente também pôde observar que a educação foi o indicador que causou mais fortemente efeito na expectativa de vida saudável. Ou seja, se você comparar a educação e renda, a educação influencia de uma forma mais forte na expectativa de vida saudável do idoso. E as mulheres, comparativamente aos homens, apresentaram um menor tempo de vida e médio, livre de doenças. Então, elas viviam mais tempo com as doenças crônicas. E a gente pode observar também que as mulheres no Brasil, especialmente as mulheres mais idosas, elas vêm de uma coorte, de uma geração que as mulheres tinham uma menor escolaridade. Então, consequentemente, para algumas doenças, o efeito, ou seja, o tempo de vida que elas viviam com doença crônica, era maior, ou seja, nas idades mais avançadas. Legenda Adriana Zanotto